NÓS TEMOS O... Cartchito! Pula, 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 roda. Bem-vindo ao Cartchito, aparentemente. O quê? Pula, 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 roda! Eu tava sincronizando o áudio. Ué, mas isso é... Vou ir pro episódio, Wilson! Oh, shit! Agora vocês sabem como eu sincronizar o áudio. A MAGIA DO CINEMA! Agora eu não vou passar sem morrer. Uou, lá vem aquela... A parte mais chata de Crash era precisar de uns TNT, meu. Meu Deus, não, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar. Yeah! Nossa, que engenhoca. Engenhoca? É quase uma... Team Incredible Machine. O quê? O que? O que? O que? Obrigado, moça. Yeah! Vou salvar o jogo! Você completou isso? Tipo, a maior recompensa desse jogo é você poder salvar o seu progresso. Então, é meio estranho isso, né? É, e é engraçado porque se você não tiver memory card, você usa password, se eu não me engano. Tem password nesse jogo? Acho que sim. Uau! Eu tenho certeza. Uau! Onde a gente tá? No... No... Super Nintendo? Cara, é o primeiro jogo, né? A galera não sabia direito se memory card ia pegar, né? A galera só... Puta... E eu, na real, eu sempre achei muito podre memory card. Sério? Ahn... Móvel... Port... Port... Portátil. Digamos assim. Ela volta? Você volta? Ela volta? Eu não preciso... Isso, sai daí. Eu não entendi o conce... Eu... Quando saiu eu não entendi o conceito de memory card, tipo... Porque salvava na fita, cara, antigamente, meu. Por 64 é meio inútil. É idiota. É idiota demais, meu. Já tem a fita, cara. Olha o memory card, sabe? Olha o cara morto aqui. Ele tá só... Ah, sei lá. Vou descansar aqui. O cara morto aqui. Ué! Passei a fase. Eu gosto dessa fase, apesar de ela ser hiper difícil. Nossa, você morreu muito. É. Não que eu não vá morrer na próxima, mas... Meu amor de Deus. O Wilson acabou de morrer muito. Mas passei. Desolvei. Quando o Wilson era um filhote... Quando eu era um filhote... Boulder Dash. O que que me... Adivinha o que me espera? Ah, sem correr da pedra. Se não é uma pedra gigante. Além de Anna Jones. A primeira você falou que era fácil, pelo menos. É, mas essa aqui vai ser muito difícil, com certeza. E já me deram... Já me deram uma vida aqui, ó. É. Já me deram uma vida. Cara, vai dar game over. Você salvou na última fase? Salvou. Vamos lá. Minha água tá estranha. Tá com cheiro de geladeira. Ahn... Eu não sei o que falar pra você, cara. Não sei. Minha água tá com cheiro. E água não é pra ter cheiro. É... Eu não sei o que falar pra você, Wilson. Que estranho. Sei lá, vou... Eu tô odiando essa água. Tá, desculpa. Eu... Eu... O que é isso? O que é? Você fugiu do negócio. Geladeira. Geladeira. Cara, você parou pra pensar. Cheiro de geladeira. Fala mil vezes geladeira. Geladeira, geladeira, geladeira. Não faz sentido essa palavra. Geladeira, 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 geladeira... Por quê? Como assim? Não faz sentido, meu. Geladeira. Por quê que... Por quê que... Por quê que geladeira... Hum... Se refere ao que a gente conhece como geladeira? Essa palavra nem existia antes. Não, então geladeira. Tinha que se chamar geleira. Não. Geladora. Cara... Eu não sei, mas deve... É uma geladora, ela gela coisas. Deve existir uma palavra que... Que identifique melhor o que é realmente uma geladeira. Eu acho estranho isso, tipo... É engraçado. O que que é engraçado? Na primeira vez que eu joguei T-6, na minha vida inteira. Ok. Ah... A gente... Eu joguei no Play 2, né? Não, no GameCube, por exemplo, pela primeira vez. Uau. E tipo, dava pra jogar de 2, né? Uhum. Eu joguei o Fresh, hiperfeliz. Ok. E... O meu quarto, na época, era em outra casa. Sim. E era perto da cozinha. Ok. E a cozinha, por algum motivo, tá com cheiro de geladeira. Tá. Aquele cheiro de geladeira... Podre. Ah, geladeira. Não sei, quando a geladeira tem algo que apodreceu dentro da geladeira... Tipo carne moída. Hum... Não... Acho que não. Provavelmente é outra coisa, eu não sei. Mas tava cheirando de geladeira. Sabe cheiro de geladeira? Cheiro de geladeira, beleza. É um cheiro padrão de geladeira. É ovo. É ovo. Provavelmente. Aí tipo... Ovo e água. Aí a gente tava jogando The Sims e tipo... E a nossa casinha que a gente construiu no jogo era pequenininha. Era aquela casa padrão do The Sims clássico 1L. Quem joga o The Sims 1 vai lembrar. Da família Caixão. Sério? Era? Acho que era. É a mais clássica. A família Caixão é a mais clássica. Uau. Ah, era mesmo. Mas enfim. A gente criou nossos personagens e tudo mais. A gente jogou... Bom, a gente foi pra Alegre falando... Uau! Não, porque era de jogo de 2. A gente nem sabia dar pra jogar de 2 na época. Sim. Achei que era de 1. Sim. Eu nunca tinha jogado The Sims. Ok. A gente foi pra Alegre e tal. E... E a gente tava cheirando... Eu senti um cheiro de geladeira a noite inteira que a gente ficou jogando. Ok. E eu fiquei tipo... Nossa, nossa casa cheira de geladeira, sabe? No The Sims. No The Sims, sim. Aí ficou tipo uma puta atmosfera legal de cheiro de casa, sabe? Cheiro de geladeira. Ah, você... Qual? Porque o jogo é basicamente uma simulação de vida real. Sim. E daí, com o cheiro de geladeira da sua casa, você pensou... Uau! Nossa casa no The Sims cheira a geladeira. É! Exatamente. Legal. Perfeito. Legal. Gosto disso. Acho interessante. É. Você quer jogar a próxima fase? Isso aqui foi tão fácil. Yay! É legal. Você foi bem nessa. É que essa fase não é tão difícil. Ela é só estressante. Eu joguei... A primeira vez que eu joguei em The Sims 1 foi pra PC mesmo. E eu... Eu lembro que no primeiro dia... Sunset Vista. Eu já sabia do que se tratava, né? Porque eu acho que já tinham saído revistas e coisas. Eu sabia. Eu também sabia do que se tratava, porque eu vi no Nintendo World. É, então. Eu já sabia do que se tratava. E, hum... E se não me engano, eu li uma parte que era... A parte que... A parte que mais nos interessava, que era tipo... Você pode criar você mesmo e, tipo, beijar garotas? Uma coisa assim, sabe? E daí eu lembro de... De criar as meninas da escola. Então, eu... Eu... E daí eu fiz uma... Eu fiz uma família, que era eu, meu melhor amigo e nossas duas crushes. Que na época eram Mariana e Alice, o nome das meninas. Posso, meu? É que... Ninguém liga. Porque é de outra cidade que eu morava. Enfim... Mariana e Alice. É... Eu fazia isso. Eu criava todas as minhas crushes. Tipo, de época, sabe? Então, todo mundo fazia isso, cara. Cada vez que eu jogava desses, eu criava, tipo, essas crushes. Uma crush de época, né? Exatamente. E daí eu ficava ligando o meu amigo, assim... Ô, meu! Ô, meu! Ahn... Tu acabou de ver Alice, meu! E aí, ele... Uou! Eu preciso... E aí? Eu preciso ver isso! E o The Sims 1 era, tipo... A criação era horrível, tipo... É, era. Não tinha muita opção, sabe? É... Embora tenha sido o The Sims que eu mais tenha jogado, sabe? Hum... Mas, enfim... Eu lembro disso. Era super excitante. Tipo... Meu Deus! Que maneiro! Sabe? E eu ficava me perguntando... Será que alguém já me criou no The Sims também pra me beijar? Agora vão criar. Hum... E como é The Sims 4, dá pra criar muito melhor. Não, mas pior que teve uma menina que me criou esses tempos. Ela me mandou um print... Olha, eu fiz você, Gato Galáctico. Ah, isso também já fizeram. Então, é maneiro. Só que é legal que ela me mandou um print e eu tava de cueca. E daí eu pensei... Da hora! E daí eu pensei... Uau! E daí eu pensei... Uau! Isso é bem legal, sabe? Tipo... Mas The Sims 4 não tem mais oba-oba e tudo mais. Não tem? Acho que tem, mas é bem mais bobinho. Não tem oba-oba no The Sims 4. É que o The Sims 2 é mó porn, se eu parar pra pensar. Sim, sim. Eles fazem sexo em tudo quanto é canto no jogo. Oh, viado! Eu entrei no buraco! Mas assim como a vida real, Aras. É. A gente faz sexo em qualquer lugar. A gente faz sexo em qualquer lugar. Arnaldo, para! Somos animais? Somos seres humanos! Isso é normal? Então. Ok. O quê? A gente tem que jogar The Sims qualquer dia. Temos mesmo? É. Você tem aí pra qual console? Play 2. Legal. Dá pra jogar o The Sims 2. Ok. Que legal. Nossa, The Sims Online, velho. Eu era casado com uma australiana. Tipo, for reals? Casado com uma australiana. Casado mesmo, for reals? É. Dá pra casar com pessoas? É. E você via a foto dela? Ou era só o personagem? Não. Tinha um jeito mó bizarro pra mostrar a foto. Ahn? Que você podia fazer uma placa e colocar uma imagem. Uhum. E você podia pôr a sua foto. Aí você falava, ó, essa é a minha foto. Aí você andava num canto e... Plá! Colocava uma placa enorme com a sua foto. Que legal. A pessoa assim. Ah, legal. Sabe, você... Quer casar comigo? É. Só que é hiper fácil você pegar qualquer foto da internet e colocar lá. Sim, é. Que chato. Na época Hentai não era tão pop, então não tinha. Aham. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas que época era essa? Hentai sempre foi pop. Existiu uma época que não postavam imagens de anime e peitudo nas paredes dos joguinhos. Existiu. Ué? Mas que época era essa? Isso não faz sentido. Ah, The Sims 1, cara. A época The Sims 1. Mas então, 2000? Anos 2000? Hum... É, acho que eu fui conhecer Hentai só um pouco depois disso mesmo. Então, é bem depois. Não, bem depois não. Foi tipo... Época do casar, eu acho. 2003. Então, aí tipo... Mas não era tão popular, igual hoje, que todo mundo fala disso. Aham. E hoje é até normal, você fala Hentai e o cara fala... Ah, é tipo... Ah, você vem Hentai, ahaha. É... É, então... É, eu já vi sim. Então, aí tipo... Nossa, seus Beyblades rodando isso aqui. Beyblade? Aí tipo... Como é que fala? No The Sims lá, era hilário. F***! Porque... Pra você trabalhar, você tinha que jogar no trabalho. Aham. Não era só pôr o carinha no carro e... Uau! Então é uma vida real mesmo. Só que... F***! Como se era online, você trabalhava com outras pessoas! Isso era magia! Que massa, meu! Era muito mágico! E eu trabalhava de garçom. E você pode ficar tipo... Tirando breaks pra fumar um cigarro ou beber água e ficar conversando com as pessoas? Não, o trabalho era tipo... Era rapidinho, sabe? Não era um trabalho que pegava o seu dia inteiro. O tempo passava igual o tempo de The Sims. Entendi. Não é igual Rabo Hotel, que a galera... Nossa, Rabo Hotel é ridículo. Tá. Que tipo... Eu tentei jogar Rabo Hotel depois do The Sims Online. Tá, continua com o seu pesamento. É... Do trabalho. Antes de ir pro outro. Antes de morrer aqui. Então, aí tipo, no The Sims Online, pra você trabalhar no... Pra ser garçom, era assim. Os clientes eram NPCs, eram bots. Não eram pessoas, não. Tá. Mas os outros garçons, seus parceiros, eram pessoas. Tá. Então, se você já manjava do que tinha que fazer e o outro cara era noob, estragou o jogo inteiro. Porque daí o cara ia ficar cagado. Aham. Tipo, sei lá. Chegou no NPC e pedia. Eu quero pizza e hambúrguer de queijo, sabe? Sim. Aí a gente falava no chat. Em tudo... E como tinha que ser rápido, era tudo abreviado. Sei lá. PZ e cheeseburger. SB. CB. Nossa, que legal, cara. Não, tipo, tinha regras. Cada mesa não tinha... As mesas não tinham números. Mas, tipo, tinha regras, tipo, da comunidade The Sims Online. Tipo, cada mesa era um número, sabe? Então a gente fala, mesa um... Era um... Pizza e blá, sabe? Que massa! Que legal! E o outro cara ia lá e pegava e entregava. Pode ser rápido. Quanto mais rápido, mais tipo... Grana ganhava. Grana ganhava. Entendi. E... Era hilário. Porque, tipo, quando alguém não manjava, sabe? A gente tentava ajudar o cara no master, porque... Sim. Porque a gente era bonzinho. Porque é The Sims, mano. Quem que é mal no The Sims, sabe? Não existe isso. Sim. Como que é o timing aqui? Calma aí. Ah, saquei. Saquei. Aí, tipo... Não, não. Foi. Ah, fuck! Sério? É. Ok, então. Eu não tô no mesmo. Droga! Aí, tipo... Era hilário. Eu não lembro uma vez que foi uma menina. Era garçolete comigo. E eu ajudei ela tanto que ela convidou ela pra ir na casa dela. A gente fez um oba-oba, sabe? Que massa! Era esse o naipe do jogo. Que massa! Não tinha bordel no jogo. Você pagava pra fazer oba-oba pra alguém. Caraca, velho! Que massa, meu! Eu não sabia disso. E era na época da dança do Siri, isso aí, saca? Ah! Do Pânico. Tá. E eu era idiota e gostava do Pânico na TV. Você gostava mesmo? Gostava. Senhor e Wilson, senhoras e senhores. É, então. Beleza. Aí tinha uma dancinha que parecia muito a dança do Siri. Não. Não. No The Sims. Agora vai. Agora? Isso. É isso. Vai, fala. Aí tem uma dancinha que parecia a dança do Siri. Aí eu fazia. Eu ia no bordel, pagava a mina, entrava, fazia uma bomba com ela. Era um player. Era um player. Caralho, meu! Peraí, 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 peraí. As meninas... Existiam meninas que queriam ser prostitutas no The Sims. Vai saber se era menina. Porque não falava. Caralho, velho! Que isso? Existiam pessoas se prostituindo no The Sims. Tipo, nada contra a profissão, meu, mas... No jogo? Mas eu pensei que ninguém queria essa profissão. Então, é mágico isso? The Sims Online era muito mágico. Tinha tudo. Pessoal, você podia montar loja na sua casa e tudo mais. Que massa, meu. E tipo... E sumiu o jogo? Sumiu. Aí é game, só podia, fechou. Uhum. Óbvio. Que merda. Aí tipo, eu ia nos bordel, pagava as minas e fazia dança do Siri. Falava, dança do Siri! E postava no Orkut. Se postava print screen no Orkut. Massa. Ahn... Hilário. Nossa, é bem Orkut, dança do Siri, né, cara? É, aí tipo... Como é que fala? A minha casa era grandona, porque jogava eu, Fresh e minha prima. Sim. E a gente fundia nosso dinheiro, sabe? A gente... Ah, fuck. A gente trabalhava e todo mundo pagava a casa, sabe? Pra casa ficar grandona. Que massa. E era a única casa brasileira, pra você ter ideia, né? Como assim? Ninguém jogava? Só tinha português de Portugal. Legal. Fuck! Brasileiro tinha, sim. Tinha uns. Só que não tinha brasileiro, como é que fala? Grande. Entendo. E a gente começou bem no comecinho desse negócio, porque a gente acompanhava as notícias. Faz sentido? Sim, porque vocês eram gamers. É. Aí, a gente montou a casa e a nossa casa era enorme. E ia muito brasileiro... Brasileiro e português lá. Aham. E eles curtiam, porque era tipo um ponto de encontro de... A gente falava português. Que massa, cara! Não acredito que existia uma coisa tão forte assim, tipo... Existe uma coisa tão foda e tão forte e durou tipo um ano ou dois, sabe? Aham. Porque a EA Games é uma desgraçada. Ah, mas... Mas eu não chamava The Sims Online. Chamava E-Land. E-Land? E-Land. Eu não sabia disso. Legal, cara. Que maneiro isso, meu. Era muito foda. Era o melhor jogo e fecharam. Por isso que eu odeio. A EA Games acho que é a empresa que eu mais odeio, sabe? É, eu não gosto dela também. Porque ela compra as outras empresas que fazem jogo bom, tipo a Maxis, e fecham o bagulho. Sim, é pra isso mesmo. É tipo, vamos fechar esses caras aqui. É horrível isso. E pá, merda, saca. E no próximo episódio de Cartuchito, será... Mais Crash ou The Sims, uns dois. Ahn... A gente tá jogando Crash e falando de The Sims, não é, galera? Faz sentido.